Oi gente, tudo bom? Tô aqui com meus friends E a gente tá no show da Ludmilla Chegamos super cedo Daqui a pouco ela vai vir Ludmilla mandou avisar que é hoje E estamos tentando Tirar uma foto com ela hoje Talvez Mas enquanto a gente tira foto com ela Eu preciso tirar foto com ela Que é isso Ai eu amei, amei essa luz Muitas fotos E é isso Gente, a gente conseguiu Area VIP com comida de graça Bebida de graça A gente morrendo na coxinha Morrendo de fome Achando que ia ter que ir pro MAC Não A gente chegou aqui 6 horas da tarde Era pra gente chegar às 10 E mano, é boboa um salgado, na moral Música Estamos agora sentados no chão da balada Estamos no chão da balada Esperando a Ludmilla Esperando a Ludmilla Esperando a Lud, minha amiga Mas é isso Estamos aqui Atrás da Ludmilla Esperando a Ludmilla Uma quadra não, uns 3 metros da gente 3 metros da gente Tive que entrar, tive que entrar da volta Eu falei pro China Falei com segurança do pessoal E eles ainda não vieram aqui Desconsabilizar as fotos Mas tá lá Será que a gente vai tirar foto? Vamos tentar Eu vou chorar se a gente não conseguir Estamos aqui com a pulseira da Ludmilla A gente vai tirar foto com a Ludmilla Socorro Eu não tô aguentando Então gente Tô aqui no final do show da Ludmilla Consegui tirar uma foto com ela Vou deixar a foto aqui pra vocês Ela foi incrível Ela me abraçou Meus amigos também conseguiram tirar foto com ela E... É isso Tem gente me olhando gravada Eu tô com vergonha Ah, uma coisa que eu esqueci de falar Eu consegui tirar foto com a Ludmilla Mas... Como é que eu consegui isso? Eu queria porque eu queria tirar foto com a Ludmilla Fui lá até o lugar que ela tava E os seguranças não deixaram a gente passar Aí eu peguei meus amigos Dei a volta com eles Num lugar aí Porque a gente meio que deu uma olhada no lugar antes E conseguimos passar Aí eu cheguei e falei que eu tinha um canal no Youtube Mostrei meu canal pro Segurança lá E ele deixou eu E o pessoal da... Do fã clube Dalla entrar E... Manda tudo certo Ela é uma pessoa incrível Uma pessoa incrível Eu entendo que a Marilyn tava tocando música Já a música dela E ela tava fazendo uma festinha Ela tava ali tirando foto e tal E tava fazendo a música dela E foi muito legal Ela é uma ótima pessoa Muito, muito amorosa Ela me abençou De hobby Falei pra ela Ai, sou muito sua fã Tá? Ela tava chorando Ficou me emocionando muito E ela foi um amor de pessoa E é isso Indivinamente Vem descendo Até o sol Você quer o sol Do chão 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 Yeah. Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Só não mexe o rumo, enlouquece o rumo Só não mexe o rumo, enlouquece o rumo Sua pista cai na vida A serpenta vai com a vida Só não mexe o rumo Sem querer, roubei seu coração Desculpa meu amor, não tinha intenção Por favor, desmonte de mim Hoje eu não mereço ser amada assim Bom, 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 bom Bom, 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 bom Se tirar no meu batom Bom, 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 cheia de maldade E se eu vou provocar, depois vou te derrubar Pra te deixar o rumo Pra te deixar o rumo Eu quero te trouxer Mas, oh, 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 oh Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero dar pra você Quero você Relaxa que eu quero me trazer Relaxa que eu me promete Naturalmente vai conhecendo eu me apegar Pra você Ela você Me mandou brincar a tua mão Que eu tô com a droga Que eu tô com a droga Que eu tô com ele No meu trono do trono Que eu não disse nada Do bunda Prazer na ser pirada de jeito Tom, bom, bom, bom Eu vou te apelar Amor fui eu Amor fui eu Amor fui eu Fui eu Fui eu Uma casa de Jeanon, uma casa de Pedro Você te dá no meu atalho Uma casa de Jeanon, uma casa de Pedro Você te dá no meu atalho Acabou a querer, mas não era isso que você queria Você te dá no meu atalho Eu tenho uma proposta A gente se informa Que vem da minha cor e te adora Xime, taxiúme, taxiúme Pera o resumo, taxiúme, taxiúme Pera o resumo O seu tempo vai passando e tudo foi uma atitude Vou ter que ativar o meu atalho Eu sei que você gosta Que vem da minha cor e se você me deixa louca Apeito um tapar na cara, essa é o nome mais quente Vê se não fica gostando, me reflete, me reflete Meu gênero de favorito é o salvo de ser O jeito que eu faço com o dinheiro Eu faço sem fim, não falo mais bem que eu tô Só pra mim Só pra mim Só pra mim Hoje você já tô avisando que eu não tenho nada E aí? Din, 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 pode dar din, 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 din. O que den especial fala?" É o whatsco só para de trocar Eu acho que eu já tô avisando que eu tô tirando que eu tô na minha frente Ou eu tô indo até bahia numa onda de vez Hoje eu tô dandoAh까지 uma onda de vez Hoje eu tô dandoach involvedaw uma onda de Junior Tin, din, 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 تع de burns Amos dins dois partiras, palavras de novo Mas euSE lheigation nãofiram que eu tô Tem lá duas vezes verdadeiras, e aí? Ex игрou! E aí? O que eu quero mais é que se exploda Não tem ninguém vai estragar meu dia A brisa lá pode falar Eu sei que é um mundo descarou Esse é o da vaga lá pro asfalto Todos os filhos, todos os filhos, o bairro será voou E sai dominando, fica feliz na forma da mão O que eu quero mais é que se exploda Eu vou a me calcar na fila Uma fila me conspira Pra despreitar que meu vizinho copoqueiro canta Se não gosta, sentem, chora Hoje eu tô a fim de encontrar Se não gosta, sentem, chora Olá rapaziada, estamos juntos misturados Esse é o PIRC, muitos mulheres indígenas, Camão, Camés, Carme, Flamengo Eu amo isso aí! Tchau! Amei, ai obrigada, obrigada Tô baixinha, não consigo Não tô gostando muito do meu batom Porque ele tá todo descascado Agora eu tô indo pro MAC Com meus amigos Dá oi gente Como foi o show pra vocês? Meu, foi muito legal Eu adorei a coreografia Eu conheci as músicas É muito raro eu ir pra um show aqui Porque eu não conheço música Quer dizer que eu conheço as músicas Oi! Eu mostro a língua por sempre, né? Estamos agora tentando tirar foto com ela E se ficou com a roupa Ela tá ali se maquiando Porque a gente, como a gente Tem que colocar até uma roupa Estamos aqui, vem na porta Olha aqui Olha a Laís ali, ó Vamos tirar foto com a Pocahontas? Mais uma vez Vamos! Cadê a mole aí, gente? Olha esse pontinho Esse pontinho é Pocahontas Vamos tirar foto com a Pocahontas Já já Primeiras da fila Entendeu? Vai ser demais Vou tentar filmar com ela E espero que ela seja uma pessoa legal Oi, Deus Oi, gente Tô aqui com a MC Pocahontas Fala galerinha Eu tô aqui pra pedir pra vocês Se inscreverem no canal da Mariana Correia Entendeu? Porque todo mundo já se inscreveu Só falta vocês Só falta vocês Entendeu? E a gente tamo junto A Braba é quem? A Braba é ela Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa aba Acabamos de conhecer Pocahontas Meu, ela é muito bonita Ela é linda, mano Aê, ela é muito bonita E ela é muito alta Eu achei ela muito alta Ela é mais baixa que eu Ela é muito alta Pra mim, todo mundo é alta E ela é a minha gente É alta Então, ela foi uma pessoa super legal Eu não tive muito tempo Pra conversar com ela Mas... Isso daqui é a minha ponta Não é uma pessoa Agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se conta A Vibe é on E eu acho que é todo mundo Vibe on Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Que eu não sou obrigada a nada Hoje é terça-feira Com a Crystal Félix Que é a dançarina da Pocahontas Super famosa no Instagram Muito linda Ela dança demais Mas está aqui a minha foto com ela também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá um like Pra ver no canal Compartilha com os amigos Quem vai me deixar muito feliz por isso Um beijo Até a próxima A gente vai conhecer a Ludmilla A minha amiga que é artista A gente vai conhecer a Ludmilla É a Ludmilla E a Mariana A gente está aqui na fila Pratina Pop falou Estou muito Estou muito Estou muito ansiosa Então a gente vai arrasar Muito ansiosa Eu não estou acreditando E foi a Ludmilla E hoje é dia da Pocahontas Hoje é a Pocahontas Vamos conhecê-la Estamos esperando Nossa, muito chique, né? Conhecê-la É isso que eu tenho com a Bia Gente, eu estou com uma vergonha É isso que eu tenho com a Bia